Eu sou a professora Rita de Cássia da Silva Oliveira, sou coordenadora da UAT aqui na UEPG. Venha comigo, vamos conhecer um pouquinho o que é esse nosso programa de extensão. A Universidade Aberta para a Terceira Idade, vinculada à Universidade Estadual de Ponta Grossa, tem como base os preceitos da educação permanente na modalidade da educação não formal. A UAT estrutura-se com uma abordagem multidisciplinar, analisa constantemente a questão do idoso nos diferentes aspectos, biopsicológico, filosófico, político, econômico e sociocultural. Possui como objetivos, integrar e ampliar a participação do idoso, resgatar sua dignidade e cidadania, elevar a autoestima, valorizar e melhorar a sua qualidade de vida, possibilitar a aquisição de conhecimentos pelo idoso, possibilitar o convívio intergeracional. Em 1990, as professoras Rita de Cássia da Silva Oliveira, Eni Ferreira da Silva, Vilma Salles e Jussara Lischakowski, formaram um grupo de trabalho com a finalidade de implantar na Universidade Estadual de Ponta Grossa, uma estrutura complexa construída como enfoque ao apoio à educação da comunidade idosa, estabelecendo-se como referência na concretização dos valores sociais para a terceira idade. Em 1992, formalmente instituída através de um projeto extensionista, é a instituição desta modalidade mais antiga e ainda em funcionamento no estado do Paraná, servindo como exemplo para a criação de inúmeras outras instituições. Em 1997 a Universidade Aberta para a Terceira Idade, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, foi reconhecida institucionalmente por seu compromisso social através da Resolução C.A. 56 de 1997, conferindo ainda mais autonomia e liberdade didático-pedagógica. A iniciativa histórica iniciada pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e pelo grupo de trabalho formado em 1990, influenciou a criação de muitas ações educativas voltadas para o público idoso. Em 2012, o projeto da UAT, pelo seu reconhecimento acadêmico e social foi reestruturado e ampliado se transformando em programa. O programa da Universidade Aberta para a Terceira Idade atualmente está organizado com dois cursos, Curso da Universidade Aberta para a Terceira Idade e Universidade Continuada para a Terceira Idade, além de projetos, Contação de História, Horta para a Terceira Idade, Jornal da UAT. O programa possui quatro eixos articuladores, nos quais são distribuídas as disciplinas e atividades oferecidas. O primeiro eixo intitulado Educação, Cultura e Arte, engloba as disciplinas, inglês, francês, espanhol, pintura em tela, teatro, seresta, artesanato. No segundo eixo, saúde, nutrição e qualidade de vida são oferecidas a dança circular, tai chi chuan, yoga, line dance, dança de salão, contação de histórias. O terceiro eixo, educação física, esporte e lazer, congrega as disciplinas, hidroginástica, natação, alongamento e relaxamento, atividades esportivas, caminhada. O quarto eixo sob a denominação de direito, empoderamento e cidadania oferece as disciplinas de informática e estágio de inserção comunitária. Em todos os eixos são oferecidas aulas teóricas para embasar as atividades práticas. O curso da Universidade Continuada para a Terceira Idade, o CTI, foi criado em 1994 depois de uma solicitação dos idosos que haviam feito o curso da UAT e não queriam se desvincular da universidade. Atualmente o programa da UAT possui 650 alunos matriculados e frequentando as atividades. O Jornal da UAT é um projeto criado em 2007 com edições semestrais, trazendo conteúdos que vão ao encontro do interesse dos alunos idosos. A contação de histórias possibilita o desenvolvimento das habilidades dos idosos que confeccionam seus próprios materiais, escrevem histórias ou contam histórias já conhecidas, levando a alegria a diferentes escolas, instituições de longa permanência em datas comemorativas, além de participarem de congressos e festivais. Outro projeto é a Horta para a Terceira Idade, na qual são cultivadas diferentes plantas medicinais e temperos para a comunidade universitária em geral. Foram elaborados dois livros de receitas organizados pela coordenação com a contribuição de receitas fáceis e aprovadas pelos idosos e também um livro intitulado Retratos de Vida no qual são apresentadas algumas histórias de vida escritas pelos idosos na disciplina de memórias de vida. Todos os projetos contam com a participação de acadêmicos de diferentes cursos da UEPG como pedagogia, jornalismo, informática e educação física, oportunizando as relações intergeracionais. São realizadas ao longo do ano passeios, viagens pedagógicas e turísticas para diferentes localidades tais como Carambeí, Antonina, Morretes, Lapa, Palmeira, Curitiba, Foz do Iguaçu, Gramado, Joinville, Ouro Fino, além de pontos turísticos da região como Vila Velha, Lagoa Dourada e Buraco do Padre. A UAT marca presença em atividades comemorativas da cidade de Ponta Grossa como o desfile da Mission Fest e o desfile em comemoração à cidade de Ponta Grossa. Muitas festas são organizadas com o apoio do Grêmio da Universidade Aberta para a Terceira Idade Guati, tendo a diretoria constituída por alunos das diferentes turmas. A festa tradicional é a festa do calouro que recepciona os novos alunos a cada início do ano letivo. São realizadas as festas juninas, festa da primavera, festa natalina. As festas temáticas também são prestigiadas como a festa à fantasia, festa do branco e preto, festa do amarelo. A UAT também convoca seus alunos e realiza campanhas filantrópicas como a campanha do chocolate na Páscoa, campanha da bola no dia da criança, campanha do brinquedo por ocasião do Natal e campanha de higiene com a arrecadação de produtos de higiene e a campanha do inverno com a confecção de sapatinhos e toucas de lã que são levadas para instituições que acolhem idosos. Todas essas ações marcam a existência da UAT que teve grandes marcos como a comemoração dos 15 anos, dos 20 anos, dos 25 anos e dos 30 anos que comemora este ano de 2021. A UAT UEPG está sob a coordenação da professora doutora Rita de Cássia da Silva Oliveira, pesquisadora reconhecida sobre o tema da educação para a terceira idade. Com esta trajetória, pode-se afirmar que a UAT UEPG impacta positivamente na vida dos idosos e muito ainda tem para construir em favor dessa faixa etária, superando preconceitos e estigmas negativos na busca pelo envelhecimento ativo e saudável. Você pode conhecer um pouco das atividades que o programa da Universidade Aberta para a Terceira Idade oferece aos idosos aqui na Universidade Estadual de Ponta Grossa como um programa extensionista. Assim, se você gostou, mesmo da UAT, se você tem mais de 60 anos, venha participar conosco. Todo início do ano letivo nós abrimos uma nova turma. Agora, aguardamos você. Até lá!